Honda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Trec Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Está começando mais uma semana juntos aqui no Ronda da Cidade. Espero que você tenha uma semana produtiva. É a semana do Natal, não é isso? Que bom ter o seu carinho, a sua audiência. A gente vai trazer agora, a partir de agora, tudo o que foi notícia no final de semana, os principais fatos de várias áreas para você que acompanha a TV Sim, canal do Espírito Santo. Você de Linhares, você de Aracruz, você da Grande Vitória, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de sempre, tá certo? Olha, no programa de hoje vamos falar sobre o novo mapa de risco com relação à Covid-19 no Espírito Santo. Cinco municípios em risco alto. E ainda, hein, Polícia Militar tem muito trabalho no final de semana, teve apreensão de drogas, teve prisão, teve também um homicídio registrado no bairro Interlagos. E você confere também, hein, Prêmio Destaque Operacional, homenageia parceiros da PM e também os policiais que foram destaques em 2020. Moradores do Balneário de Guriri reclamam de assaltos e arrombamentos lá no belo Balneário de Guriri. Tudo isso a partir de agora. A produção preparou tudo para você, com muito cuidado, com muito carinho, para você ficar muito bem informado. Sabe por quê? É assim que iniciamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Muito bem, começamos o programa com o giro principalmente das notícias policiais da nossa região. Tivemos homicídio registrado. Muita apreensão de drogas. Confira a partir de agora no Ronda da Cidade. Em patrulhamento no bairro Planalto, a equipe da Força Tática fez a apreensão de diversos materiais. A apreensão foi realizada após a abordagem de um indivíduo que saía de uma residência e seguia em direção a um Uber. Além do homem, um casal que estava na mesma casa também foi abordado. Foram apreendidas armas, munições, drogas, aparelhos celulares, boletos bancários e mais de R$ 2 mil em espécie. Na madrugada desta segunda-feira, o morador do bairro Interlagos, identificado como Pedro Oliveira de Souza, de 43 anos, morreu após ter sido alvejado por vários disparos de arma de fogo. De acordo com informações, a residência em que o homem morava teria sido invadida por três indivíduos encapuzados. Outro crime similar também vitimou o homem, de 29 anos, na mesma madrugada. Josivânio Lima da Silva também estava em sua residência, quando a mesma foi invadida por dois elementos encapuzados. Um jovem de 21 anos foi preso após assaltar um homem no bairro Gaivotas. O rapaz teria usado um simulacro de arma de fogo para render e tomar o celular e cordão da vítima. Após receber informações do roubo, a equipe da polícia militar foi em busca do indivíduo e conseguiu efetuar a prisão do mesmo. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde ficou constatado que ele já tinha outras passagens. Tá aí o resumo, dois homicídios. Volta aí, produção, a questão das drogas. Os caras escondem mesmo, hein? O policial teve dificuldade ali, ó. Eles fazem uma espécie de fundo falso, quer ver na próxima imagem? Olha aí, ó. Uma espécie de fundo falso, um porão, uma parte de esgoto ali da casa. E lá dentro, sacos e mais sacos de droga. Olha a dificuldade que o policial tem. Enfia a mão ali para puxar toda... Olha aí, a sacola. A sacola com muita coisa. A sacola não é um saco, na verdade. Um saco com muita coisa. Olha a ginástica que o policial tem que fazer para... Olha aí. Para tirar essa droga nesta casa. Muita coisa. Mas olha aí, ó. Cabe até o policial dentro, ó. O cidadão ali que tem fobia não entra ali não, hein? E o policial está fininho. Coube ali dentro deste buraco. Tem mais coisa saindo por ali, ó. Olha aí, ó. Opa, é a arma, né? Uma arma, uma espingarda de fabricação caseira. Está lá, olha aí, ó. Munição e tudo mais. Muita coisa encontrada mesmo. Isso aí aconteceu no bairro Planalto. Olha bem como ficou a mesa lotada. Tem tabletes, tem papelotes. Tudo isso realizado, essa apreensão. Um trabalho forte da polícia, da força tática. Balança de precisão. Muita droga não está cabendo nem em cima da balança, hein? Quanta coisa apreendida. Tiveram muito êxito a polícia militar nessa apreensão lá no bairro Planalto, tá certo? E tivemos também o registro dos homicídios em Linhares. Um principalmente aí hoje pela manhã, bem na madrugada de hoje, no bairro Interlagos. E claro, você aqui no Ronda fica sabendo de tudo. Te convido a participar também, hein? Para você mandar aquele alô e a gente responde mandando o alô para você também. Claro, aquele salve, né? A moçada gosta, né? É o salve. 996-224-547, 996-224-547, o WhatsApp está liberado. Salva lá, ó. WhatsApp TV Sim, WhatsApp Rede Sim, para você participar, para você interagir. Sugestões de pauta, críticas, elogios. Claro, você ajuda a fazer. A TV Sim é canal do Espírito Santo para você. Tenho agora imagens de Linhares hoje. Hoje, nesta segunda-feira, 21 de dezembro, começa oficialmente o verão. Começou às 7h02 da manhã para ser mais preciso. E o verão já começou há muito tempo, porque no final de semana eu vou te falar um negócio, hein? Rapaz, muito calor, muito sol realmente. A gente saía procurando uma sombra, um lugar mais fresco na casa da gente, para a gente respirar um pouquinho, mas o sol estava muito intenso e assim deve continuar. O verão deve ser de temperaturas elevadas e, segundo o Instituto Climatempo, ele vai ser um verão com uma menor intensidade de chuvas, pelo menos aqui no Espírito Santo. Hoje não há expectativa de chuva, há expectativa que possamos atingir em Linhares e no norte do estado, 33 para 34 graus. Isso deve acontecer em praticamente todo o estado do Espírito Santo. a parte norte da cidade, já nas imediações ali da região do bairro Movelar, enfim, mais adiante também. E o fluxo tranquilo neste momento na BR-101 e nas suas vias laterais também. Então você vai se preparando para o verão e, é claro, acompanhando e ficando muito bem informado aqui no Ronda da Cidade. Está só começando o verão e a expectativa, como eu já disse, é de altíssimas temperaturas. Gente, daqui a pouquinho vamos conferir o novo mapa de risco do coronavírus no Espírito Santo. Vou adiantando que tem cinco municípios em situação de alto risco. Diversos municípios no risco moderado e alguns municípios em risco baixo também. Bem, tudo isso na fala do governador Casagrande, esse novo mapa de risco passa a valer a partir desta segunda-feira, passa a valer nesta semana do Natal. Tem muita gente querendo fazer aglomeração na noite do Natal, junta a família, não junta a família. A opinião dos epidemiologistas e dos especialistas é que cada um fique na sua casa, você fique com o grupo ao qual você convive normalmente. Agora, o que a gente viu também no final de semana, foram praias e lagoas lotadas no Espírito Santo e em boa parte do Brasil. Daqui a pouco, com o retorno do Ronda da Cidade, tudo isso e muito mais. Eu te espero! Já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade e agora a gente vai falar sobre a questão do coronavírus. O governador do estado do Espírito Santo fez pronunciamento na última sexta-feira, anunciando o novo mapa de risco, passando algumas orientações para a população e mostrando que cinco municípios seguem em risco alto no Espírito Santo. Os casos seguem num número muito elevado. A média móvel de mortes, ele pode colocar também, mas está entre 23 e 24 óbitos por dia e essa média deve continuar por algumas semanas, segundo também já falou na semana passada o secretário estadual de saúde, Onésio Fernandes. Agora a gente acompanha a fala do governador Casagrande sobre a nova matriz de risco do coronavírus. Confira! Porque o nosso pedido sempre foi de que o governo federal coordenasse, pudesse coordenar o Plano Nacional de Imunização, pudesse de fato fazer a aquisição de todas as vacinas e os governos estaduais junto com os governos municipais nós faremos a distribuição e aplicação, a efetivação do Plano Nacional de Imunização. Então esse era um pleito que nós tínhamos junto ao governo federal, debatemos isso com intensidade com o Ministro da Saúde, tive essa oportunidade de falar e ter audiência com o Presidente da República e na quarta-feira então o governo federal anuncia o Plano Nacional de Imunização. Um passo também importante porque o plano considera a aquisição de todas as vacinas. Segunda-feira o mapa vai ser este aqui. No mapa desta semana tem seis municípios que estão classificados como em risco alto. Nesta semana que vai começar são cinco municípios, municípios de Afonso Cláudio, de Alfredo Chaves, de Vargem Alta, Vargem Alta, Mantenópolis e Ecoporanga. Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Mantenópolis e Ecoporanga. São os municípios que estão classificados como municípios em risco alto a partir de segunda-feira. Nós estamos com 72% dos leitos ocupados. Se a gente chegar a 80%, o mapa ficará muito mais vermelho. Então, assim, nós temos pontos de referência na nossa matriz de risco. É até 50% de ocupação, de 50% a 80%, de 80% a 90% é acima de 90%. Então, assim, nós estamos a 72%, nós estávamos até alguns dias atrás, menos de 50%, estamos a 72%. Olha, se a gente chegar, espero que a gente não chegue a 80%, o mapa efetivamente muda de cor. Mas hoje é este mapa que está aí e o pedido que a gente faz é um pedido para que todos nós possamos ter clareza do momento que a gente está vivendo e do crescimento da pandemia com relação ao número de casos, com relação ao número de pessoas internadas, com relação ao número de pessoas que estão perdendo a vida. Está aí o governador colocando, 72,3% de leitos ocupados, isso na rede toda do Espírito Santo, mas a gente tem situações como na semana passada, todos os leitos no Roberto Silvares em São Mateus estavam ocupados. E aí o que acontece? Se acontecer de um mateense precisar ser internado, vai ser transferido para outra cidade, podendo ser transferido até para a Grande Vitória, para o Hospital Jaime ou outros hospitais de referência. Aqui em Niares, a proximidade deu 100% também, tanto no HGL como no Rio Doce e no Hospital Unimed, que tinha oito leitos, mais no Unimed, só para quem tem o plano, né? Oito leitos e os oito estavam ocupados. O Rio Doce praticamente também ficou todos ocupados. O HGL também. E aí você vai ficando com menos opções. E como o governador falou, se passar de 80% de ocupação, aí o mapa vai ficar muito mais vermelho, a situação vai ficando cada vez mais crítica e tem gente dando com os ombros. Tem gente que está falando, não está preocupado. Bom, aí é de cada um. Na hora que talvez você precisar, ou algum parêntese ou se precisar de uma internação, por motivo de Covid ou outros motivos, e aí você vai sentir realmente na pele, tá certo? Todo cuidado é pouco. O distanciamento, a máscara e a higienização. Seguindo agora, tem notícia boa, tem promoção. Promoção é bom demais, hein? Redutor de medidas. Ó, o verão está chegando. Começou hoje, hein? Gel, redutor de medidas. Fisioforte. Você encontra na Rede Descontão. Duas unidades, R$ 49,00. Preço campeão na Rede Descontão. Subida para o mercado municipal. Tem Max Witt também, ó. Fortalece cabelos, unhas e pele. Duas caixas por R$ 69,90. Promoção imperdível. Rede Descontão, subida para o mercado municipal. Centro da cidade. Um abraço para a turma da Rede Descontão. Seguindo agora, gente, vamos falar aqui dos moradores de Guriri. Eles estão assustados com o alto índice de roubos, assaltos naquele balneário. Confira na reportagem. Andar pelo calçadão de Guriri ou pelas ruas do balneário usando aparelho de celular ou ficar à vontade em casa com os portões abertos, tudo isso é coisa do passado. Os casos de roubos em plena luz do dia são constantes aqui no balneário. Em menos de 24 horas, a polícia registrou três roubos, dois em via pública e o mais grave, bandidos armados e encapuzados surpreenderam moradores para roubar uma caminhonete S10 com vários pertences das vítimas e conseguiram fugir tomando rumo ignorado. Como o balneário não tem um sistema de vídeo monitoramento eficiente, a ação dos criminosos se torna confortável. Quando você for sair de casa, vai para a praia, vai sair à noite para algum lugar, evite passar por locais escuros, evite passar por locais que têm pouca movimentação. Às vezes você vai passar por caminhos mais distantes, mas é melhor você ir pelo caminho mais distante que seja mais seguro, evite carregar muito valor com você. Isso eu falo valor não só em dinheiro, mas também itens valiosos, joias, relógios, coisas que não sejam essenciais, porque isso atrai muito o olhar do meliante. Ele vai observar você, vai ver como você está vestido, o que você está usando, e às vezes ele já vai traçar um plano ali para tentar fazer alguma coisa. A gente orienta também em relação a roubo de veículo, furto de veículo. Quando você for estacionar o seu veículo, chega no local, verifica, ali tem uma vaga. Antes de estacionar, olha a rua, tem aquele olhar panorâmico. Verifica se tem alguém te observando, se tem um grupo estranho ali te seguindo, te observando. E se você não se sentir seguro, acione a polícia. Nós vamos no local, vamos realizar a abordagem, caso tenha afundado a suspeita. Porque são nesses momentos que normalmente o meliante age, quando o camarada vai estacionar o carro dele, e aí ele vai e aborda o cidadão. A gente pode tomar algumas atitudes no dia a dia, que pode minimizar significativamente a incidência de crimes nesse sentido. E é interessante também que se você for vítima de algum desses crimes, ou outro crime qualquer, entre em contato com a polícia, registre a ocorrência, porque com base no banco de dados das ocorrências, nós sabemos a incidência, onde está ocorrendo o maior nível, o maior número de crimes, por exemplo, de roubo, de furto. E aí nós conseguimos, assim, reforçar o policiamento nesses locais para evitar roubos e furtos futuros. Dicas importantes que o policial deu vale não só para o Balneário de Guriri, para outros balneários, para outras cidades também. Tem gente que realmente chega, tem que estar atento, tem que estar esperto, e às vezes com essas dicas que ele passou, podem evitar que você seja assaltado, que você tenha os seus pertences levados. Tá certo? A gente torce por mais policiamento, claro, e a gente sabe o grande fluxo de pessoas, mesmo em pandemia, que o Balneário de Guriri recebe todos os anos na ocasião do verão. Tá bom? Então tá certo. São dicas importantes para que você não seja assaltado. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Daqui a pouco a gente fala sobre o Prêmio Destaque Operacional, promovido e realizado pela Polícia Militar em Linhares, o 12º Batalhão. Tem mais detalhes, eu vou falar também do horário estendido de Natal, ontem o comércio abriu também, no último domingo o comércio abriu, e a partir de hoje, segunda-feira, tem horário estendido também no comércio de Linhares. Com o retorno do Honda, um instante só. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção em, frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real, histórico de até 90 dias, e bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais, tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela, ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Pátio Mix. Rastrec Linhares, rastreamento veicular. De volta com o Honda. Gente, o 12º Batalhão da Polícia Militar, que compreende Linhares, Soretama e Rio Baranal, realizou a cerimônia do Prêmio Destaque Operacional, onde entidades foram homenageadas e principalmente os policiais militares, que foram destaques no ano de 2020. Confira mais detalhes sobre esta cerimônia. A solenidade foi marcada pela presença de militares, representantes do Legislativo e Executivo, membros da sociedade civil e familiares. Na ocasião, foram homenageados os destaques operacionais do 12º Batalhão da Polícia Militar. Reconhecimento merecido pelos resultados obtidos ao longo deste ano. Foram 85 homicídios do ano passado até agora e 79 este ano. Então já tivemos uma diminuição, tanto no município de Linhares, Rio Baranal permaneceu sem homicídios este ano, e Soretama também tem um homicídio a menos. Diminuímos os crimes contra o patrimônio na proporção de 20%, roubos de 30% e aí rouba a pessoa, rouba o estabelecimento comercial 25%. Vários são os indicadores que hoje nós temos que reconhecer a nossa tropa que mesmo com menos profissionais, o resultado tem a ver com a motivação dele. E essa solenidade pretende mantê-lo neste mesmo nível de excelência. Também foram homenageados os destaques do 5º Campeonato Society, realizado pelo Batalhão, e as pessoas da sociedade civil pela relação de respeito para com a organização. O diretor da rede Sim, Linhares, Giovanni Rodigueri, também foi lembrado durante a cerimônia. A importância é para que nós possamos reconhecer os profissionais que ao longo do ano se destacaram no serviço junto às comunidades. E também agradecer aos parceiros institucionais e também de comunicação social que nos recebem durante o ano, aqui no caso, tenho que citá-los, a TV Sim. Isso faz com que o policial, a atividade deles seja apresentada à comunidade. E quando a gente tem essa aproximação, gera confiança. E o reconhecimento é para que nós tenhamos esse relacionamento cada vez mais estreito, para que quem ganha seja a comunidade. Para os presentes, estes profissionais, protagonistas de ações não só em Linhares, mas também em Rio Bananal e Sooretama, são exemplos de dedicação e prestação de serviço à comunidade. Muito importante essa homenagem que a incorporação faz, a solenidade de premiação desses profissionais valentes, servem de incentivo para toda essa incorporação e, com certeza, frutos virão daqui para frente. Parabenizo a todos aqueles que realmente fizeram esse trabalho em prol da comunidade Linharense, que isso é muito importante, que toda a população saiba daquele profissional que se interessa, que luta pela comunidade. De modo que eu quero parabenizar a todos, parabenizar o comandante e a todos aqueles que lutam pela segurança melhor. Aí, bacana, o Prêmio Destaque Operacional. Para a gente encerrar, eu havia falado do horário especial de Natal, ontem, no domingo, o comércio abriu, segunda, terça e quarta, de oito da manhã, até às oito da noite, horário especial nesses dias 21, 22 e 23 de dezembro. Tá legal? Vai ter também música ao vivo em alguns pontos da cidade, com distanciamento, para que possa ainda ter mais o clima do Natal. Então, comércio, hoje, terça e quarta, de oito da manhã, até às oito da noite. Ronda da cidade, acabou. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se fala amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau. Ronda da cidade. Ronda da cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Trek Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.